Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ricardo Viana Manutenção e a mais um vídeo sobre comandos elétricos. Neste vídeo estarei mostrando aqui como fazer a partida de um motor em estrela triângulo, ok? Já deixei aqui um desenho já com o circuito de força já feito, alguns componentes aqui do comando, aqui o desenho do fechamento em triângulo e em estrela das bobinas de um motor, e aqui os componentes e os contatos que precisaremos estar utilizando, os contatos auxiliares para agilizar o nosso vídeo, ok? Então estarei dividindo aqui esse vídeo em três partes e nessa primeira parte vamos falar um pouco sobre o circuito de potência, o circuito de força do nosso comando aqui. Você precisará de um motor trifásico com seis ou doze terminais que seja permitido a ligação em triângulo ou em estrela, lembrando que sempre a menor tensão é ligada em triângulo e a maior em estrela. Além do motor você precisará de três contatores para fazer esse fechamento, ok? O contator 1 e o contator 3 será o responsável para fazer o primeiro fechamento do motor, que será em estrela, e o K1 e o K2 será o responsável pelo fechamento em triângulo, ok pessoal? Lembrando que o fechamento estrela-triângulo ele é indicado para motores acima de 10CV, em motores que têm uma corrente de pico muito elevada, para poder estar reduzindo essa corrente de pico e assim não ocasionando danos à sua rede de alimentação deste motor. Então vamos aqui, precisará também de um relé térmico, o relé térmico lembrando que deve ser instalado no contator K1, ok? Pois K1 será ligado tanto no triângulo quanto na estrela, e esse relé térmico precisará ser regulado de forma diferenciada de um motor de partida direta. No motor partida estrela-triângulo, o relé térmico é regulado de acordo com a corrente nominal do seu motor vezes a raiz de 3 sobre 3, ok? Esse é o valor de ajuste do seu relé térmico. E a raiz de 3 sobre 3, se não me engano, o valor será 0,577. Então a corrente nominal do motor vezes a raiz de 3 sobre 3, este é o valor de regulagem do seu relé térmico. Temos aqui também um fusível, eu coloquei aqui o fusível de força, mas pode ser um disjuntor e assim por diante. E nesse circuito de força pessoal, a particularidade que é muito importante você estar verificando é no fechamento dos terminais do motor à contatora, ok? Está colocando corretamente que terminal em que ponto da contatora, tanto na K1 quanto na K2, ok? Na K3 não tem muita importância, pois a K3 faz este fechamento aqui, ó. Vou jogar o desenho aqui mais para o próximo para poder facilitar o entendimento. Então vamos. Quando você parte o seu motor em estrela triângulo, pessoal, o primeiro fechamento que ele faz é este aqui, ó. É o fechamento em estrela, ok? O K3 faz o fechamento do 4, 5 e 6 através dessa ponte aqui, através desse curto. Teoricamente um curto, mas não. É um fechamento entre os terminais 4, 5 e 6 do motor. E o terminal 1, 2 e 3 são os que recebem a alimentação através de K1, ok? Através de K1 ele recebe a alimentação do RST. E eu já coloquei aqui em cores diferentes. A primeira fase aqui, a primeira linha está em preto, a segunda está em vermelho e a terceira está em marrom. Para poder facilitar o entendimento aqui. E no fechamento em triângulo, o motor deve ser fechado dessa forma aqui, ó. Você emenda o terminal 1 com 6, recebe uma fase, podendo ser a R, ou a S, ou a T, não importa. Vai depender aí do sentido de rotação do seu motor. Nesse caso você pode estar fazendo a mudança aqui em cima, ok? Se ele estiver com a rotação invertida, para o lado contrário, você tem que mudar aqui em cima. Não se faz a mudança aqui, nem aqui, ou aqui embaixo no motor. Se faz aqui em cima. Na entrada de alimentação. Então vamos lá. Emenda o 2 com 4 e o 3 com 5. E esse fechamento aqui você tem que tomar muito cuidado na hora de colocar aqui nos contatores. Então vou numerar esse motor aqui para poder demonstrar aqui a vocês. Vou numerar como terminal 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Somente para poder fazer um exemplo, notem que ficou aqui o 1 está recebendo a mesma fase do 4. Está errado. O 2 está recebendo a mesma fase que o 5 na partida em triângulo, no fechamento de triângulo. Podem ver que está incorreto. Aqui é 2, tem que receber a mesma fase do 4 e 1 receber a mesma fase do 6. Então vou refazer isso aqui. Vamos lá. Refazer. E agora vou inverter a ligação. Como ficou ali ao contrário, o número dos terminais, vou estar colocando aqui 1, 2 e o 3. E prontinho. Notem que aqui ficou da seguinte forma, pessoal. Vou dar um zoom aqui para facilitar. Olha como ficou. O 1 ficou recebendo a fase R, o 2 a fase S, que é o vermelho, e o 3 a fase T. Então precisará ir deste lado aqui, está mandando para este ponto do contator o terminal 6, que é este aqui. Pois ele precisará também receber a fase SR. Então, vou fazer aqui a mudança no motor. Vamos lá. 6, 4 e 5. Vamos ver se está correto ou não. Ok. Olha só, ficou corretinho. O 1 e o 6 estão aqui recebendo a mesma fase que a fase R, que é este terminal preto aqui. Esta fase preta está vindo tanto para o 1 quanto para o 6. Então ficou correto aqui. A fase S, que é esta em vermelho, está vindo tanto para o 2 quanto para o 4. Então ficou correto. 2 e 4 recebendo a mesma fase. O terminal 3, que está vindo aqui, na última fase do contator, está recebendo a mesma fase do terminal 5. Então, notando aqui no desenho, que está correto. Então, esta ligação do nosso motor ficou correta. Ok. Então, vamos agora para o nosso próximo vídeo. Mas antes disso, pessoal, gostaria de fazer uma solicitação a vocês. Curtam este vídeo. Compartilhem. E deixem aí nos comentários, caso você observou alguma coisa aqui que possa ser melhorado ou que está incorreto. E eu aguardo o contato de vocês e a participação. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.